This conference will now be recorded. E pela European Respiratory Society. E vou apresentar também agora as nossas moderadoras debatedoras. A doutora Kirlapotti, reumatologista do Hospital Geral de Fortaleza. E professora de medicina da Universidade de Fortaleza Unifor. E a doutora Samia Studart, preceptora da residência de reumatologia do Hospital Geral de Fortaleza HGF. E mestre em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará. UFC. Desculpa, porque saiu aqui, deu um tilt no meu computador. Continua me ouvindo? Sim. Ok. Eu queria dizer para vocês que a gente tem um chat. Tá certo? Que as dúvidas podem ser escritas nesse chat. E no final a gente vai abrir para a discussão. Vocês podem ficar à vontade para escrever no chat. Eu queria pedir a todos para desligar as câmeras e os microfones. Eu agradeço muito o patrocínio da Roche, né? Que é sempre a nossa parceira na promoção dos nossos eventos científicos. Agradecer ao Instituto Altimune, né? Pelo apoio de sempre. E principalmente da Maria, né? Que ela sempre nos ajuda bastante nas colocações, na parte de burocrática, na parte de computador. O que é mais difícil. Tá certo? Então, eu vou dar a palavra ao Leônidas. Pode começar a palestra, Leônidas. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Mari. Obrigado ao Instituto Altimune, à Roche, pelo convite. A ideia da aula é trazer um pouco da visão do pneumologista sobre as doenças autoimunes e o acometimento pulmonar. Como a Mari falou, eu sou Leônidas, sou médico, sou pneumologista aqui do HC, mas sou formado na Universidade Federal do Ceará. Então, quem chegou um pouquinho antes ouviu conversando com a Samy, eu conheço a Samy, eu conheço a Kirli há algum tempo. Eu me conheço algumas pessoas que entraram aí, eu vi que tem a Lisiane que está aí. E é um prazer estar aqui falando para vocês. Espero que ao final a gente possa discutir e vocês possam entender mais como nós, pneumologistas, enxergamos as doenças autoimunes quando elas acometem o pulmão. Então, o primeiro slide é do meu conflito de interesses, deixando claro aqui o apoio do Instituto Altimune e da Roche, mas que me deixaram bem abertos, bem tranquilos para fazer a apresentação, sem nenhum tipo de ressalva, como deve ser qualquer evento científico. Bem, no primeiro slide eu queria dizer como nós, da Pneuma, vemos os reumatos. Então, tem um caso de lúpus com acometimento pulmonar, o reumato, ele vai olhar para o pulmão, às vezes vai olhar para o rim, vai olhar para a pele e olha mais ou menos tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, fazendo algum sentido na cabeça dele, se é um paciente com esclerose sistêmica. Ele está lá, mas ele está preocupado com o perfil sorológico, qual os autoanticorpos que tem aquele paciente, para tentar justificar ou não aquele acometimento pulmonar. E se chega o paciente, ah, não importa se o paciente está lá com o raio-x na mão dele, o reumato está concentrado em outra coisa, o reumato está concentrado na mão do paciente. Então, eu tenho a impressão que o reumato só começa a ouvir alguma coisa depois que ele pega na mão do paciente. Então, ele vai lá, pega na mão do paciente, aí sim, aí ele respira, pergunta tudo o que o paciente falou de novo. Então, é um jeito diferente. Enquanto o pneumo, o pneumo está preocupado com a tomografia. Então, o paciente chega, está com a tomografia na mão, você já vai pegando a tomografia na mão do paciente para tentar entender a gravidade daquele paciente, para tentar entender a doença daquele paciente já com a imagem. Se é um paciente que vem com o ECA alterado, ele já está pensando no swangance, na passagem do swangance, se é o perfil pré-capilar, se é pós-capilar, qual o perfil hemodinâmico daquele paciente. Mas a gente também olha para o paciente. Se vocês olham para a mão, a gente olha para a boca e fica olhando. Será que vai conseguir fazer a prova de função pulmonar? Será que esse paciente com esclerose sistêmica vai conseguir colocar o bucal na boca? Ou pior, será que o oxímetro vai pegar no dedo desse paciente? A especialidade vê a sua parte e a abordagem pneumológica geralmente começa com paciente com dispineia. E a dispineia pode pegar basicamente qualquer órgão e dar a dispineia. Então, se a gente pensar nessa engrenagem, que é meio clássica na pneumologia, a ventilação são os pulmões, a circulação, tanto as artérias pulmonares, a circulação pulmonar, como o coração. E os músculos são quem consomem aquele oxigênio. Mas entre a circulação e chegar nos músculos, a gente pensa que o paciente tendo anemia, ele pode ter... o paciente que tem distúrbio da estriódia, ele pode ter fadiga, pode se confundir com a dispineia do paciente. A minha apresentação, a gente vai focar na dispineia pelo pulmão, na dispineia pneumológica. E aí, quando a gente pensa em doença autoimune e dispineia, pode acometer qualquer compartimento pulmonar. Então, sejam as vias aéreas, sejam o interstício pulmonar, a circulação pulmonar ou o espaço pleural, as doenças autoimunes podem pegar qualquer desses compartimentos e dar sintomas semelhantes, e dar dispineia e dar tosse no paciente. E o algoritmo de dispineia geralmente começa com um raio-x e um eletro. Às vezes, é claro ver que o paciente tem um abaulamento do tronco da pulmonar, tem um desvio de eixo para a direita. Então, às vezes, está lá na sua cara que o paciente tem uma hipertensão pulmonar. Mas outro exame é essencial, e para a gente faz parte da primeira leva de exame é a espirometria, para ver se o paciente tem um distúrbio obstrutivo, se tem um distúrbio restritivo, e como a gente vai investigar cada um desses distúrbios. Na segunda leva, tem a tomografia e o ecocardiograma, ocupando espaços bem semelhantes, e quando a gente procura com exames, com tudo, não acha nada, uma possibilidade é fazer um teste de cardiopulmonar, ver o que é que limita aquele indivíduo à dispineia, se é uma incapacidade ventilatória, se é circulatória, o que é que está levando aquele paciente à dispineia. Por uma questão de afinidade, eu vou começar com o paciente que chega com um ecocardiograma alterado, um ecocardiograma sugerindo hipertensão pulmonar. Mas você vai começar falando de hipertensão pulmonar, hipertensão pulmonar é uma condição super rara. Será que é raro mesmo? Tem um trabalho na cidade de Roterdã que mostra que 2,8% de uma população geral tem hipertensão pulmonar. Então, se a gente pegar todo o Nordeste, 52 milhões de habitantes, vai ter 1,5 milhão de hipertensão pulmonar. É muita gente com hipertensão pulmonar. Além disso, além de ser uma condição que não é tão rara, é uma condição extremamente grave. Então, independente a que ela está relacionada, se é hipertensão pulmonar, se é doença cardíaca esquerda, se é doença arterial pulmonar, se é uma doença de parêntoma pulmonar, ela é grave, com sobrevida mais ou menos de 50% em 5 anos, ou seja, uma doença extremamente grave. Como eu coloquei aqui nesses gráficos, dividindo os tipos de hipertensão pulmonar, não dá para colocar tudo no mesmo saco, por isso que a gente tem essa classificação em 5 grupos de hipertensão pulmonar. A hipertensão arterial pulmonar é uma das principais, porque os remédios que a gente tem atualmente são todos voltados para ela, quase todos. Então, se você quer tratar a hipertensão pulmonar, você vai tratar a hipertensão pulmonar do grupo 1. O que acontece no grupo 1? Acontece um remodelamento do vaso. Então, começa a proliferar, a artéria pulmonar começa a proliferar, as artérias arteríolas, de modo a aumentar a resistência e fazer com que o paciente tenha hipertensão pulmonar. É essa a condição, é essa a fisiopatologia da hipertensão pulmonar relacionada ao lúpus, à esclerose sistêmica. O grupo 2 é a secundária doença do coração esquerdo. Também sabemos que as doenças do coração esquerdo são extremamente prevalentes nos pacientes com doença automônica. Eles são inflamados, então eles infartam mais, eles têm mais insuficiência cardíaca, eles internam mais, eles têm endocardite, acabam prejudicando a válvula, fazendo com que o coração esquerdo sofre e, por consequente, o coração direito. Então, o grupo 2, a fisiopatologia, o problema está no coração esquerdo, seja uma insuficiência cardíaca de pressionização preservada ou não, e nas valvopatias. O grupo 3 são as doenças pulmonares e ou hipoxemia. Então, aqui também acomete uma boa parte dos pacientes que têm doença autoimune. Então, para aquele paciente que tem uma fibrose pulmonar, seja por artrite reumatóide, esclerose sistêmica e tem hipertensão pulmonar, a fibrose provavelmente está fazendo hipoxemia, aquela hipoxemia vasoconstringe tudo que é vaso no pulmão e essa vasoconstrição leva à hipertensão pulmonar. O grupo 4, a associação com as doenças autoimune, essa boa parte da reumatologia, acaba sendo com a SAF, porque os pacientes com SAF têm o maior risco de fazer o trauma embolismo pulmonar crônico. O que é o trauma embolismo pulmonar crônico? É um paciente que tem o C. diagnóstico com TEP, anticoagula 3 meses, e aquele paciente continua com hipertensão pulmonar e começa a vasodilatar o ventrículo direito. Então, esse paciente tem a hipertensão pulmonar trauma embolica crônica, esse paciente tem que ser abordado no centro de referência para ver se a gente consegue tirar esse trauma por cirurgia. Por último, o grupo 5 é uma miscelânea, mas não uma miscelânea, é só falar, o grupo 5 é uma miscelânea, são doenças que podem causar hipertensão pulmonar por vias fisiopatológicas diferentes. Então, se você pensar na sarcoidose, ela pode dar fibrose pulmonar, ela pode dar insuficiência cardíaca, ela pode dar proliferação na artéria, então pode ser grupo 1, 2, 3. Se você pensar na anemia falciforme, ela pode facilitar ter trombo, ela pode dar uma proliferação do vaso. Então, são doenças cujo o diagnóstico de qual grupo ela se encaixa é um pouco mais difícil, porque são doenças que podem pegar vias fisiopatológicas diferentes. Aqui no exemplo, a sarcoidose. E vamos para a nossa hipertensão arterial pulmonar, o nosso grupo 1, que é boa parte do foco desse acometimento pulmonar nas doenças autoimunes. Então, se a gente pensa em hipertensão arterial pulmonar no grupo 1, aí sim já é uma condição mais rara, com 6,6 a 26 casos por milhão de adultos. A principal causa é a idiopática, com relação à hipertensão arterial pulmonar, relacionada à doença do tecido conectivo, que aqui é esclerose sistêmica, lúpus e doença mista, a gente considera que 5 a 40% dos pacientes com doença do tecido conectivo têm hipertensão arterial pulmonar. A terceira causa é a esquistossomose, que é cerca de 7,7% dos casos, isso no grupo da gente. Então, a primeira causa é a idiopática, a segunda é a doença do colágeno, doença do tecido conectivo, e aqui é principalmente a esclerose sistêmica, e a terceira, a hipertensão arterial pulmonar relacionada à esquistossomose. Dentro de cada grupo, como é que a gente divide, como é que a gente acha, o quanto a gente acha de hipertensão pulmonar? Se a gente pensar na esclerose sistêmica, 7 a 27% dos pacientes vão ter hipertensão pulmonar. No lúpus, 0,5 a 43%. Na doença mista, 50 a 60%. Então, os pacientes com doenças autoimunes, ao longo da vida, têm uma alta prevalência de hipertensão pulmonar, o que faz com que esse seja um compartimento que a gente deva dar bastante atenção. Mas estamos lá com um paciente com uma dessas condições, ou esclerose sistêmica, ou lúpus, ou doença mista, ele faz um eco, e o eco diz assim, a pressão sistólica da artéria pulmonar está aumentada, sugerindo hipertensão pulmonar. Qual é o próximo passo? O que a gente faz com esse paciente? Primeiro, acende uma luz e diz assim, opa, esse meu paciente tem esclerose sistêmica? Olha a diferença de mortalidade dos pacientes que não têm hipertensão arterial pulmonar dos pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar relacionada à esclerose sistêmica. Então, os pacientes com hipertensão arterial pulmonar morrem muito mais do que os pacientes que não têm dentro da população com esclerose sistêmica. Putz, Leandr, e aí, tem alguma coisa que a gente pode fazer para poder identificar de forma mais precoce esses indivíduos que morrem tanto mais? Tem. Então, esse trabalho aqui é um trabalho francês que, se vamos fazer o screening nos pacientes com procurar hipertensão arterial pulmonar nos pacientes com esclerose sistêmica, em todos os pacientes, ou vamos continuar procurando só naqueles que têm sintomas. e a mortalidade caem de 64% para 17% em 8 anos. Então, você pensa que se você consegue fazer o screening da população e tratar esse paciente de forma mais precoce, ele vai viver mais do que aquele paciente que você vai fazer o screening só se ele tiver de espiné. Então, sabemos que não podemos esperar o paciente com esclerose sistêmica ter espiné para procurar hipertensão pulmonar. O que a gente faz? Faz o eco? Calma. Tem um estudo chamado DETECT, que ele mostrou, deu uma receita de bolo do que a gente deveria fazer com os pacientes com esclerose sistêmica. Então, o passo 1 não envolve o eco. Você vai lá, faz uma prova de função pulmonar do paciente, vê como é que está a capacidade vital forçada do paciente com relação à difusão. Então, idealmente, a prova de função pulmonar completa. Se você raciocinar em termos de difusão, a difusão vai alterar tanto na fibrose quanto na doença de circulação pulmonar. Lembra que é o vaso que está doente. Então, o vaso não vai deixar a troca acontecer. Não vai passar o CO porque não passa o oxigênio, não passa o gás carbônico. Presença de telangiectasia, anticentrômero, aumento do NT-proBNP, ácido úrico e o eletro, mostrando o desvio do eixo para a direita. O paciente não tem nenhuma dessas? Você não vai mandar, não precisa nem mandar para o eco. Ele tem alguma dessas? Você vai mandar para o segundo passo e fazer o ecocardiograma do paciente com vistas de olhar principalmente a área do átrio direito dele e o jato de recruturação tricúscode. É como se mede a pressão histórica da artéria acumular, como se infere na realidade. O paciente no eco não tem nada e pontuou pouco no step 1. Ok, não precisa fazer o cático. Ou o paciente tem um eco positivo, ou ele pontua naqueles outros passos do primeiro step, esse paciente vai ter que fazer o cateterismo cardíaco direito. E o que foi que esse estudo da ETEC te mostrou? Se eu fizer isso, se eu fizer BNP, ácido úrico, e atrás passar de telangentasias, olhar se o paciente é anticentrômero, e depois fazer o eco, a minha sensibilidade pula de 71% para 96%. Então tem um aumento importante de sensibilidade, o que é extremamente importante para uma condição rara, como a hipertensão arterial pulmonar, se for a da esclerose sistêmica. A especificidade, obviamente, caiu um pouco, mas o que a gente quer é um aumento de sensibilidade, a gente quer identificar precocemente esses indivíduos. E aí, se eu penso em hipertensão pulmonar, de uma forma geral, nos cinco grupos, a esclerose sistêmica também não dá só a hipertensão arterial pulmonar. Na realidade, ela é a mais prevalente do lado da hipertensão pulmonar pós-capilar. O que fica depois do capilar? O coração esquerdo. Então, cerca de metade dos pacientes que têm hipertensão pulmonar, na verdade, 45% têm hipertensão arterial pulmonar, 45% têm a pós-capilar, a secundária doença do coração esquerdo, e a outra minoria tem uma hipertensão pulmonar secundária à fibrose. Então seria o grupo 3. Então, a esclerose sistêmica está basicamente grupo 1, 2 e 3, grupo 1 e 2 igualmente divididos, e a minor parcela do grupo 3, que é secundária à fibrose do pulmão. Mas vamos lá. Então, eu peguei o meu paciente com esclerose sistêmica, fiz o screening, deu o sugestivo que ele tem hipertensão pulmonar, eu olho se o eco favorece ou não a doença cardíaca esquerda. Ah, o paciente já tem uma insuficiência cardíaca? Será que não é proporcional a insuficiência cardíaca, a hipertensão pulmonar? Olhe como é o parêntema desse paciente, então é importante fazer uma tomografia, prova de função pulmonar, saber se o paciente não tem uma fibrose pulmonar. E faço, idealmente, uma cintilografia ou um anjo-tomo de protocolo TEP para ver se o paciente tem ou não o grupo 4. Então, os grupos mais prevalentes são os grupos 2, 3 e 4. E quando eu estou falando no paciente, seja com esclerose sistêmica, seja com lúpus, eu tenho que afastar que não são esses 3 principais grupos, que são os 3 grupos mais prevalentes. Não tem, tenho que levar o paciente para a sala de hemodinâmica, tenho que fazer um capiterismo cardíaco direito, que nada mais é que uma passagem de sondância, para eu ter certeza que esse paciente tem hipertensão pulmonar, para eu ter certeza que o padrão dessa hipertensão pulmonar é pré-capilar. Por que tem que fazer o capiterismo direito? Olha que dado legal. Os 340 cátios que a gente fez, tinha feito lá no ICOM de 2008 e 2013, 21% não tinha HP, e a gente faz o CAT só em quem a gente está suspeitando de hipertensão arterial pulmonar. 13% tinha um grupo 2, que mostraram a pressão de estimento do coração esquerdo aumentada, isso a gente só viu no capiterismo cardíaco direito. E 9% mostrou-se que aquela hipertensão pulmonar era totalmente compatível com o grau de fibrose que o paciente tinha. Desculpa. Então, tem que fazer esse capiterismo direito para a gente identificar se realmente o paciente está no grupo 1. E se esse paciente estiver no grupo 1 e a gente começar a tratar, esse paciente vai morrer menos do que o cara com hipertensão pulmonar, que está no grupo 3. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que saiu agora, em setembro, na realidade, só está online, mostrando a diferença de sobrevida dos pacientes que estão tratados em 15 centros da França, na realidade, tem 66% com hipertensão arterial pulmonar e 62% com hipertensão pulmonar do grupo 3, relacionada à esclerose sistêmica, e mostra que os pacientes do grupo 3, aqueles que têm hipertensão pulmonar relacionada à fibrose, respondem menos à terapia instituída, ou seja, morrem mais do que os pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar. Então, é uma condição extremamente grave, hipertensão arterial pulmonar, mas se você consegue tratar logo o paciente, aquele paciente vai morrer até menos do que o paciente que tem fibrose, e a gente vai falar um pouco do tratamento da fibrose lá no final. Passando para essa fibrose pulmonar, e essa fibrose pulmonar, eu acabei na hipertensão pulmonar, dando mais ênfase para a esclerose sistêmica, aqui na doença intersticial pulmonar, a gente vai começar falando do lúpus, essa paciente tem um lúpus, ela fez essa intersticipatia, e essa intersticipatia, na realidade, era COVID. Por que eu coloquei uma foto de COVID, que a gente só está vendo COVID? Não, para falar de infecção. Então, se o paciente faz um acometimento intersticial, principalmente se tem vidro fosco, muito vidro fosco, é para você pensar em doença infecciosa. Na pandemia, a gente vai pensar em COVID de qualquer forma, mas fora da pandemia, você tem que considerar que o paciente pode ter uma infecção fúngica, pode ter uma infecção prático, um streptococco, e a infecção ser um pouco mais pronunciada, principalmente se esse paciente estiver sob imunossupressão. Então, o primeiro slide, a gente avaliar a doença intersticial pulmonar, a gente pensar se esse paciente não está infectado, porque se ele estiver infectado, o tratamento é totalmente diferente daquele que não está infectado. Aqui, o segundo slide, também é para fazer outra lembrança. Esse paciente aqui, na realidade, é um artrite hematóide, e ele não tem infecção, mas tem uma alteração relacionada ao metotrexate. Depois, nesse estudo aqui, foi feita a tomografia, depois de tirar o metotrexate, praticamente limpou todo o pulmão. Então, tem que ver o que esse paciente está usando de medicação. Ah, o paciente já tem uma doença cardíaca, está usando a meodarona. Ah, não, o paciente que tem infecção urinária de repetição, está usando nitrofurantoína, ou está usando metotrexate, são doenças que potencialmente podem dar doença intersticial pulmonar e podem dar fibrose. A gente precisa ficar atento nisso, para, de novo, não errar o tratamento. Mas vamos ao que interessa, vamos para as catástrofes. Aqui é um paciente com pneumonia intersticial aguda, Herman Rich, com lúpus. E, às vezes, é muito difícil diferenciar isso de infecção. Então, você tem que testar bastante infecção. É um paciente que você faz a broncoscopia, que você entuba na broncoscopia. O paciente meio catastrófico, e, no final, você tem que imunossuprimir ele, porque não tem infecção relacionada. E a resposta, a mortalidade, costuma ser 50% na internação, bem ruim. Aqui, não chega a ser 50%, mas bem perto disso, é o principal diagnóstico diferencial com pneumonia intersticial aguda, que é a hemorragia alveolar. Então, toda a pneumonia intersticial aguda com a hemorragia alveolar pode ocorrer em outras doenças autoimunas. Então, pode ocorrer na esclerose sistêmica, na artritilmatóide, pode, mas são mais comuns de acontecerem no lúpus ou nas vasculites. Então, aqui é uma curva de sobrevida dos pacientes com a hemorragia alveolar. E aí, como o paciente faz a hemorragia alveolar e não faz a hemorragia alveolar, os que não fazem a hemorragia alveolar, e os que fazem a hemorragia alveolar com mortalidade, lá em cima, né? Morrendo bastante. Outra doença que também está associada ao lúpus, essa de forma bem rara nas outras doenças autoimunes, é o shrinking lung, é o pulmão encolhido. Então, o pulmão encolhido, o paciente pode ter também, geralmente, tem uma fraqueza diafragmática. Às vezes, ele tem alteração intestinal que tende a retrair o paciente. Quando você faz uma prova de função pulmonar, ele tem a oportunidade de fazer tanto a medida de pressão inspiratória como expiratória. Ele tem uma diminuição de força que você consegue documentar. É um paciente que é bem difícil o tratamento, porque, às vezes, ele não responde à imunossupressão, embora seja o que a gente tende a fazer, mas não pulsar o paciente, mas com doses mais baixas. Agora, vamos à parte que deixa mais pessoas inquietas, que é a parte da fibrose. Então, se eu penso em fibrose, então, paciente com esclerose sistêmica, fibrose, esclerose sistêmica, tem que tratar, tem que tratar a calma, você tem que tratar, mas tem que saber o que você está tratando. Então, aqui nesse paciente, olha o tamanho do esôfago desse paciente. Um paciente que tem um padrão de não específica, mas, com certeza, com esse esôfago desse tamanho, ele deve broncoaspirar pra caramba. E o tratamento do refluxo, às vezes, tem um efeito maior do que o próprio tratamento da fibrose pulmonar não específica, que eu estou chamando de NSIP. Artrite reumatoide. Temos os nódulos pulmonares, e quando a gente está com fibrose, característicamente, o padrão não é de não específica, é o padrão de pneumonia intersticial usual, a UIP, aqui o paciente com vários nódulos pulmonares relacionados à artrite reumatoide. Então, padrão não específico, padrão de pneumonia intersticial não específica, acontece muito nas miopatias inflamatórias, acontece muito na esclerose sistêmica, enquanto que o padrão intersticial usual, ele é mais característico da artrite reumatoide, com uma atualidade maior que 50% em 5 anos. Isso significa dizer que eu não tenho um padrão UIP, padrão de intersticial, doença intersticial usual, na esclerose sistêmica ou na miopatia inflamatória, não. São padrões predominantes. E aí, quando eu faço o diagnóstico de uma fibrose, o que eu tenho que saber desse paciente? Primeiro, ver se a fibrose está realmente atribuída à doença autoimune, e aí, principalmente, descartar as outras causas. Depois, fazer a prova de função pulmonar, e a prova de função pulmonar, esse aqui é o traçado normal de uma prova de função pulmonar, esse aqui é o traçado no paciente com doença restritiva pulmonar. Então, eu vou achar um CVF, ou se eu tiver uma prova de função pulmonar completa, um CPT baixa, um VF1 que tende a ser normal, ou pelo menos maior que 70%, com uma relação normal, e o volume residual normal, o volume residual é o tanto de ar que você prende no pulmão, que você não consegue jogar para fora, isso é mais característico de doenças obstrutivas. E aí, eu vejo a gravidade desse paciente, se esse paciente tem um comportamento leve, moderado, acentuado, da doença restritiva, da doença intestinal pulmonar, muito baseado na espirometria, e isso justifica por que os artigos que foram feitos recentemente, principalmente com o NITEN da NIV, levam em conta a prova de função pulmonar, a espirometria do paciente, e não a tomografia, porque é isso que vai dar a gravidade do paciente. Então, variações maiores que 10% daquele paciente que você está acompanhando, e ele cai mais de 10% CVF, é sinal que esse paciente está piorando, bem como se você está tratando esse paciente, ele aumenta mais de 10% CVF, é sinal que esse paciente está melhorando. Variações de 0% a 10%, seja para mais, seja para menos, elas não podem ser consideradas, nem como melhor, nem como pior, não deve ser indicativo para você mudar o tratamento baseado nisso. Falando de tratamento, vou voltar para os compartimentos pulmonares. Então, vou falar de via aérea, vou falar de pleura, vou falar de circulação e de intestício. Via aérea. Paciente, doença de via aérea, geralmente é um paciente que tem um distúrbio obstrutivo. E esse paciente aqui, é um paciente com esclerose sistêmica, ele tem uma doença de via aérea chamada bronquiectasia. O tratamento da bronquiectasia é um paciente com doença autoimune, seja esclerose sistêmica e geralmente está associado com refluxo, ou artrite reumatóide, que não está associado ao refluxo, é a própria doença, que acaba alterando a estrutura dos brônquios e fazendo as bronquiectasias, o tratamento é para bronquiectasia. E aí é corticoide inalatório, é bronquio dilatador de longa, se o paciente infecta com muita frequência é o paciente que faz inalação de antibiótico diário, Aqui, outra condição de doença de via aérea que é muito comum é nas comorbidades. Então, asma e DPOC são extremamente comuns na população geral. Então, quando a gente pega pacientes com artrite reumatóide, uma parcela considerável dos pacientes tem DPOC ou tem asma, e aí o tratamento é do DPOC e o da asma, sempre levando em consideração que aquele paciente muitas vezes é imunossuprimido, mas fazendo com que não falte bronquio dilatador ou que o paciente não pare de tomar corticoide inalatório por conta da doença. Pleural. E aí quem dá mais derrame pleural das doenças autoimunas e colagenais que a gente está conversando, tem o derrame pleural da artrite reumatóide, mas a lupus também pode dar uma quantidade menor de casos, menos de 5% dos lupus custam com derrame pleural. O tratamento do derrame pleural no lupus tende a ser com anti-inflamatório não esteroidal, muitas vezes responde, porque é muito mais dor pleurítica do que derrame. O derrame costuma ser pequeno, mas se o paciente tem um derrame maior, faz parte do tratamento, tenta esvaziar aquilo e depois fazer o anti-inflamatório não esteroidal, ou mesmo o anti-inflamatório esteroidal fazer corticoide em baixas doses. Com relação à artrite reumatóide, também temos o derrame pleural como uma das manifestações. E aí tem aquela clássica, derrame pleural com glicose baixa, ou MPM ou artrite reumatóide. Tem muito isso, é importante. Nesse caso aqui, na realidade, era um paciente que quando tirou tinha um triglicéride bem aumentado, então a principal hipótese baixa, a principal hipótese para ele era um quilotórax, e biopsiaram procurando neoplasia, e quando biopsiaram, viram células características da artrite reumatóide, então acabou sendo um paciente com artrite reumatóide. Circulação pulmonar. Voltamos à circulação pulmonar, voltamos para o meu xodó. A circulação pulmonar, o tratamento dela, vai depender de que doença a gente está falando. E eu não vou falar aqui do tratamento de circulação pulmonar do grupo 2 ou do grupo 3, porque é a doença, tratar a doença de base. Falar do grupo 1, da hipertensão arterial pulmonar, que são as doenças que a gente dá, indivíduos de fosfilias esteráceas, e o sidenafil, que a gente dá, antagonista, receptorina, nutelina, bosentana, abrisetana, que a gente dá derivados para o estanoides. Então, circulação pulmonar, achei hipertensão pulmonar no paciente que tem lúpus. O que eu faço com esse paciente? Ou lúpus ou doença mista? A ideia de o que a gente fazer com esse paciente é pulsar. Por que? Baseado principalmente nesses três estudos aqui. Então, Sanches com 28 pacientes, com as mais diversas doenças autoimônicas, com esclerose sistêmica, lúpus, artrite reumatória e doença mista, ele pulsou todo mundo, e quem respondeu foram uns 5 lúpus e 3 pacientes com doença mista. Aqui, N23, só com lúpus e doença mista, 8 de 16 pacientes responderam e melhoraram na hipertensão pulmonar após pulsoterapia e com ciclofessomida seguindo predizona. Nesse último trabalho aqui embaixo, 13 pacientes versus uma histórica de 8, também os pacientes que responderam foram os pacientes com lúpus e doença mista. Então, para a gente ser mais claro, para eu ser mais claro, eu vou citar esse trabalho que é um trabalho francês e ele traz o Isledai. Então, Isledai, para quem não é reumato e está assistindo, é um score que vê a atividade de diversa lúpus. E o Isledai dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar, ele é baixo. Então, o pneumologista, ou você, que vai discutir com um colega ou outro, colega reumato, vai dizer assim, vamos pulsar, mas esse cara não está em atividade. Por que você vai pulsar um lúpus fora de atividade? Ele está com a hipertensão pulmonar e a hipertensão arterial pulmonar, lembrando que sempre que você é arterial pulmonar, a importância do cateterismo, ela responde bem à pulsoterapia. Ah, se não for hipertensão arterial pulmonar, não adianta pulsar? Depende. Se for hipertensão pulmonar, se for hipertensão pulmonar grupo 2 por uma miocardite lúpica, sugiro que também pulse. Então, vai depender da condição associada. O certo é que hipertensão arterial pulmonar no paciente lúpico, a primeira tentativa é de pulsar o paciente, e aí você pode pulsar como eu te pede, e se curvasfamida, geralmente, o que a gente faz aqui. Agora vamos para a parte que todas as pessoas que comentaram comigo, ah, você vai dar aula de doença autoimune e acometimento pulmonar, você vai falar do Nitenanibe, vai falar do Nitenanibe, vou falar do Nitenanibe para dizer assim, calma, vocês olharam com calma os estudos do Nitenanibe? Por quê? Nitenanibe, para a pneumo fora das doenças autoimunes, a gente dá para os pacientes com o padrão de pneumonia intestinal usual, então é esse padrão aqui, tem esse fabricamento, tá bom? E a gente não dá para os pacientes que têm doença não específica, com algumas exceções, mas padrão não específico, que é esse vidro fosco, essa fibrose, com essa retação de vidro fosco, não tende a dar antifibrótico, e aí estou falando de Nitenanibe e a gente tem outro que é a pifenidora. Enquanto os pacientes têm pneumonia intestinal usual, a gente tende a dar. Essas duas imagens, na realidade, são desse trabalho, esses dois pacientes aqui são pacientes com esclerose sistêmica. Mas o que tem no trabalho do Nitenanibe que eu acabei de falar, perguntar se vocês leram? Olha a diferença, então o paciente que está usando Nitenanibe, ele perde menos função pulmonar do que o paciente que está placebo. Então não adianta a gente dar um antifibrótico hoje na medicina esperando que o paciente reverta a fibrose. Ah não, mas é porque teve um caso? Tem, tem casos que o cara melhora. Se o cara já melhorar com ou sem um antifibrótico, a gente não sabe, mas tem casos que o paciente melhora. Então, a priori, o Nitenanibe é para tentar deixar a doença mais estável. Não adianta dar Nitenanibe e esquecer do imunosupressor, porque esse sim melhora a mortalidade e melhora o CVF. Então, se a gente pega o escleroderma Lung Study, lá de 2016, que ele comparou ciclofosfamida e micofenolato, os pacientes melhoravam o CVF. Então, aqui é só comparando os dois, mostrando o benefício do micofenolato na mortalidade, mas o principal gráfico que eu queria mostrar era esse aqui. o paciente que está tomando ciclofosfamida, está tomando micofenolato, ele melhora o CVF. O paciente que a gente está dando Nitenanibe, a gente está querendo que a doença estabilize e não piore mais. Vamos lá, as conclusões, acho que eu falei bastante, visões diferentes. Então, a ideia da minha apresentação era falar um pouco de como a gente enxerga as doenças reumatológicas, como a gente enxerga os tratamentos, não tenho dúvida que a visão de vocês sobre, principalmente sobre imunobiológicos é bem maior do que a minha e da grande maioria, 99% dos pneumologistas. A gente, na maioria das vezes, começa com a abordagem de dispineia para entender por que aquele paciente está com dispineia e para não deixar passar nada. Hipertensão pulmonar, a gente precisa seguir o algoritmo, então precisa afastar que não é doença secundária ou coração esquerdo, precisa afastar que aquilo não é uma hipertensão pulmonar, secundária é o acometimento fibrótico do paciente e no final fazer o cateterismo. Com relação à circulação pulmonar e não a hipertensão pulmonar, um dado que eu não citei é que na SAF a gente trata um pouco diferente os pacientes que tem TEP, a complicação da circulação pulmonar relativamente comum é ter o paciente com TEP e é só para lembrar que os pacientes que tem SAF, a gente não está autorizado a usar os antivagulantes diretos orais porque é o trabalho do conrivarocosabana que veio negativo nos pacientes com SAF. Doença intersticial pulmonar, a gente vai entender o padrão, se é um paciente que já tem o padrão sorológico bem estabelecido da doença autoimune dele, dificilmente a gente vai para a biópsia, a gente vai para a biópsia nos casos que a gente fica em dúvida. Os padrões principais de fibrose é basicamente a fibrose que tem o padrão intersticial usual da fibrose que tem o padrão não específico, o padrão usual é quando fora das doenças autoimunes, independente das doenças autoimunes, a gente tende a dar os antifibrose que é uma doença muito ruim, é uma mortalidade maior que 50% quando associada à artrite reumatoide e os não específicos é o que vem surgindo trabalhos, então boa parte dos pacientes trabalham na Niveira com não específica e parece que o paciente perde menos função pulmonar quando dá. Tratamento, eu já citei aqui à medida que eu estava falando, lembrando que o paciente com hipertensão pulmonar você pulsa e o paciente com indesticial pulmonar você não pode confiar só nos antifibróticos se você achar que o paciente está com esclerose sistêmica que o acometimento pulmonar dele vale a pena tentar o rituximab. Por mais que os trabalhos com rituximab sejam com N bem menor do que o do Nintendo Nive vale a pena fazer. Você está atuando em vias diferentes um você está evitando que progrida o outro você está tentando melhorar um pouco mais o paciente. Era isso que eu tinha para falar espero terem aproveitado muito obrigado mais uma vez podemos ir para discussão agora. Leônidas excelente aula viu parabéns parabéns a gente tem algumas perguntas no chat será que tu pode responder? consegue ver? se eu soubesse não você deve ter que me ajudar aqui tá certo bora lá o Gustavo vê uma paciente com esclerose sistêmica com pneumopatia intestinal e hipertensão pulmonar como diferenciar essa hipertensão pulmonar do tipo 1 ou 3? Vamos lá tem valores mágicos lógico que todo caso tende a ser individualizado mas a gente fala que quando o paciente tem CVF ou VF1 e CVF principalmente para os pacientes que tem doença restritiva com a esclerose sistêmica ou o VF1 dos pacientes que tem um enfisema ou que tem um bronquiectasia como eu mostrei menor de 60% a hipertensão pulmonar dele pode ser até 50% de média então o valor normal que a gente considera para ter uma doença é 20 quando o paciente tem alguma doença pode chegar até 50% dependendo da gravidade da doença uma média acima de 50% muito dificilmente é aplicada só pela fibrose então a tendência é considerar que esse paciente tem um componente também de doença arterial e sem dúvida nenhuma em autópsia eu mostro que o paciente está tudo fibrosado mas algumas artérias dele já estão começando a remodelar e aí é muito de pesar o que o paciente tem mas objetivamente VF1 e CVF é 5,60% realmente não dá a educação Leônidas tem outra pergunta aqui da Laís a terapia farmacológica para hipertensão pulmonar nas colagenoses tem impacto na sobrevida ou apenas no alívio dos sintomas? vamos lá os trabalhos para excelente pergunta Laís os trabalhos para hipertensão arterial pulmonar para tratamento eles até 2015 eles eram baseados no teste de caminhada de 6 minutos eles tinham baseados exclusivamente na capacidade de funcionar do paciente medida pelo teste de caminhada de 6 minutos até que em 2008 resolveram ter um simpósio mundial e eles falaram assim é muito pouco a gente precisa de mais dados quando a gente fala de doença rara hipertensão arterial como não é uma doença rara você ter desfecho mortalidade é muito difícil precisa pegar os pacientes do mundo todo para conseguir mostrar funciona ou não ou por um tempo muito longo que inviabiliza os estudos então o que foi feito o que a gente sabe que piora a hospitalização piora início de oxigênio piora necessidade de aumentar uma droga piora o próprio teste de caminhada de 6 minutos e a classe funcional vamos considerar isso como desfecho composto então os trabalhos atualmente de hipertensão pulmonar eles são feitos com desfecho composto que levam em conta basicamente tudo isso que eu falei aqui e tem trabalho mostrando que esses desfechos compostos esses 5 desfechos quem apresenta qualquer um deles morre mais do que quem não apresenta então respondendo a sua pergunta sim eu acredito que os remédios que a gente faz para hipertensão arterial pulmonar os pacientes tem impacto na mortalidade qual é o artigo que tem mostrando que eles estão morrendo mais ou morrendo menos aliás tem um para hipertensão arterial pulmonar idiopática com epoprostenol que é a medicação venosa que a gente não tem aqui que é usado para os casos mais graves os casos que estão em alto risco classe funcional 4 então não temos trabalhos para eu te responder baseado em evidência mas evidência da evidência mostra que sim que altera a mortalidade mesmo aquele trabalho lá que do grupo francês que ele mostra quem faz o screening quem não faz o screening quem faz o screening morre menos porque provavelmente o que a gente trata mas é um dado indireto do estudo não controlado eu acho que a gente pode abrir também para quem quiser fazer pergunta diretamente tem alguém para perguntar eu tenho uma pergunta vamos lá Leônidas o que é que tu acha daquela classificação de doença intestinal pulmonar associada à doença autoimune uma coisa assim bem vaga você não consegue dar o diagnóstico de uma colagenose mas você tem marcador positivo às vezes e o pneu manda para a gente e a gente fica meio em cima do muro sem saber o que é vamos lá tem temos pneus e pneus eu sou a parte do pneu que manda para vocês e tem os pneus mais corajosos então o que tem então algumas na realidade a reumatologia talvez ela evolua para a gente começar a ver muito alto anticorpos para entender mais ainda os alto anticorpos para entender o que isso vai impactar no paciente o que isso vai acometer no paciente e tem alguns pacientes que ele tem um FAN um FAN a 600 um FAN não desconsiderável mas não tem nenhuma outra manifestação cutânea renal mucosa não apresenta nada só o pulmão com o padrão do FAN se você quiser mas que ele não consegue fechar critério para outra doença o termo em inglês se usa é o lung dominant então paciente com pulmão dominante quer dizer que ele tem alguma coisa de alto anticorpos e tem um pulmão que tem um comprometimento que geralmente é fibrose que esse paciente tem e tem alguma nessa literatura que a gente deve imunossuprimir esse paciente mas muitas vezes é o que eu falei no final da aula se eu penso em dar imuno biológico eu fico muito desconfortável de dar os imunos biológicos principalmente se não são da asma tem que ter um reumato do lado sem estar conversando com o reumato então eu sou por isso que eu disse eu sou dos caras que chamam o reumato para ver junto e dizem assim está aqui vamos acreditar nisso ou não vamos acreditar nisso porque se a gente não acreditar nisso a gente acaba não tendo muito o que fazer faz os antifibróticos se o padrão for WIP mas a resposta como eu disse ela é muito de evitar a piora e não de melhorar o paciente ao contrário do que a gente vê quando pulsa um paciente a gente acerta que realmente é a doença autoimune que está levando o problema dele eita eu só consegui abrir o vídeo agora foi mal a câmera outra tem mais alguma pergunta vamos ver aqui no chat eu acho que mas eu acho que no chat não tem mais tem mais não quer fazer alguma consideração Samia eu vou ter outra pergunta depois vai Samia depois eu pergunto tá Joia Leônides a minha pergunta é com relação a doença pulmonar intestinal na crítica reumatoide certo que assim quando a gente aprendia quando começou a estudar é que a doença pulmonar intestinal era uma doença que aparecia mais na crítica reumatoide de longa data com vários anos de evolução da doença e o que a gente começa a ver mais ou começou a ver mais é que os pacientes que já chegam com esse acometimento pulmonar no começo da doença alguns artigos falando da relação com a atividade da doença certo e questionando a sobrevida com relação aos biológicos né no sentido dos pacientes que tiveram doença pulmonar intestinal e usavam anti-TNF tiveram evolução pior que um paciente que usava retuximab teve uma evolução maior melhor e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso da doença pulmonar intestinal na crítica reumatoide vamos lá então realmente tem muitos pacientes essa semana semana passada no consultório chegou uma paciente que era mais ou menos isso tipo ela não tinha ela tinha fator reumatoide positivo tinha tudo já tinha tinha muito pouco de alteração articular na realidade e o pulmão dela uma baita intestifatia e eu espero que seja do metotrexate não seja da artrite reumatoide porque ela já estava usando o metotrexate há mais tempo justamente porque a gente não sabe muito o que fazer acho que a tendência da gente meio que baseada em guideline é imunossuprimir sempre então a gente tende a imunossuprimir esse paciente com dose mais alta de corticoide para tentar levar mas são pacientes que intrigam a gente igualmente intrigam vocês então é paciente que a gente chama reumato como chama do pulmão dominante e diz assim e aí o que a gente vai fazer ah não pôde e aí o reumato chega e diz ah não cituximab vamos vamos então é muito decisão conjunta e de acreditar que o paciente vai ter algo melhor eu acredito muito mais na imunossupressão como eu falei do que a gente ficar perdendo tempo e acreditando só que a fibrose vai parar por qualquer motivo que seja leônidas tu viu alguma coisa de evidência da associação de nitendanib com rituximab eu digo isso porque eu tenho um paciente sabe que teve o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática primeiro e aí começou o nitendanib e aí veio para o meu consultório com artrite positivo anti-CCP artrite de mãos bem bem evidente sabe sem dúvida diagnóstico fator reumatóide anti-CCP é altos e eu fecho o diagnóstico de artrite reumatóide e assim eu preferi fazer o rituximab para ele entendeu apesar de que na época eu não não achei nada assim de evidência pelo menos robusta tu viu alguma coisa sobre isso e qual seria a tua opinião o que eu vi na realidade compartilho dessa opinião por isso que me marcou um editorial falando a mensagem que eu passei não deixem de dar nenhum imunossupressor porque o paciente está tomando nitendanib então o material do Lancet eu não vou lembrar quem eu autou agora mas é tipo janeiro 2020 que ele disse assim cuidado para não deixar de tratar o paciente com imunossupressor porque o paciente está usando nitendanib mas não citou nada de rituximab e não lembro acho que não tinha nenhum no no estudo do rituximab eu acho que no estudo do nitendanib eu acho que não tinha ninguém tomando rituximab não eu acho a gente tem uma pergunta o paciente está bem melhor pelo menos da artrite da Lisiane gostaria que comentasse sobre o tratamento síndrome do pulmão encolhido no lúpus fala Liz seguinte então às vezes demora muito para o paciente responder então o que a gente tem na literatura é tipo ah não usa dose baixa de corticoide mas o paciente não responde e aí vai aquela tendência de aumentar a dose do corticoide a gente evita pulsar o paciente que está sem outros sinais de atividade de doença só com shrinking lung que é relativamente comum para a gente pneumo pelo reumato quando tem shrinking lung e tem qualquer outro problema renal atividade de doença dermatológica o reumato mas quando é só o pulmão é a hora que a gente é chamado e a gente tende a aumentar a dose do corticoide sem pulsar se o problema é só o pulmão encolhido se é só o shrinking lung mas também não é um conduto universal já vi muita gente pulsando mas nunca vi um resultado muito bom quando pulsa o paciente com shrink lung alguma coisa com rituximab no shrink lung não viu alguma coisa tem relatos de casos tem casos pequenos mas aqui eu nunca usei eu vi só uma aula uma vez do Marcelo Marcelo Jacó se eu não me engano ele falou que usou e melhorou bem mas assim eu mesmo não tenho experiência não nunca vi usando não a Lise comentou no chat que tem um paciente que já foi progredindo nos imunossupressores mas a resposta é ruim e aí eu pedi para fazer reduximab tudo bem certo tem mais algum alguma pergunta que alguém deseja fazer que alguém quer fazer mais não sabe abrir o áudio que lindo e eu querendo ouvir sua voz está vendo Luiziane é só tu botar na tela aqui embaixo apertar o áudio eu achei que o vídeo estava bloqueado para a gente por isso que eu demorei para abrir depois que eu vi que dava para abrir a gente apanhando da tecnologia certo eu queria saber se tem mais alguma pergunta algum comentário no chat alguma coisa se a Kirlu e a Samia querem comentar mais alguma coisa eu quero só agradecer o convite para moderar aqui e também agradecer a aula do Leônidas que foi brilhante obrigada viu Leônidas e apareça sempre aqui na reumatologia do Ceará com certeza apareceu para dar uma aula e acabou que mudou a representante eu acabei dando só num hotel quase não chego perdi o voo uma coisa atrasada eu acho um negócio meio caótico Leônidas eu queria agradecer bastante sua aula foi excelente eu recebi vários comentários em box aqui na sua aula que foi excelente queria agradecer a moderação da Kirli e da Samia muito obrigada e vamos depois combinar os novos convites porque uma aula dessa ela merece ser repetida e aprimorada cada vez com os artigos saindo com os tratamentos saindo ver se a gente pode dar um app pelo menos anualmente nisso tá bom? eu queria agradecer a todos os participantes muito obrigada não preciso nem falar o chat todo mundo dizendo que a aula foi excelente muito obrigada e até a próxima boa noite a todos boa noite tchau Leônidas tchau Leônidas muito obrigada tchau Kirli e Samia muito obrigada obrigada tchau Leônidas tchau Leônidas